Hoje vamos conhecer Nanjing, uma cidade aqui na China e você é meu convidado Uma das principais atrações de Nanjing é a muralha da cidade, construída no século 14 para proteger a cidade A muralha ainda tem 21 quilômetros de extensão restaurados e que você pode subir e andar por vários pontos Eu fui nela e a entrada custa de 30 a 50 yuan, vai depender por onde você subir porque tem diferentes pontos na cidade E é uma maneira bem diferente de você ver Nanjing e alguns pontos principais da cidade, já que você vai ver do alto As muralhas aqui em Nanjing são super fáceis de serem visitadas, é um dos principais cartões postais aqui da cidade Infelizmente Nanjing também é muito conhecida pelo Massacre de Nanjing Durante a segunda guerra, essa parte aqui da China e algumas outras partes também da Coreia Estiveram sobre possessão japonesa e os japoneses mataram, fizeram um genocídio aqui Acho que eles mataram na época, Nanjing não era uma cidade tão grande como é hoje depois do boom de população da China Mas eles mataram quase 40% da população aqui de Nanjing Então é um assunto bem triste, tem inclusive um museu aqui que fala muito sobre esse genocídio, sobre o Massacre de Nanjing Uma curiosidade é que a cidade de Nanjing, o nome Nanjing quer dizer capital do sul A China teve várias capitais, como alguns países que mudaram de capitais, como por exemplo o Brasil E Nan quer dizer sul, e Jing quer dizer capital A maioria de vocês sabem que a atual capital da China é Pequim, mas Pequim, tanto em chinês como em inglês é Beijing E Beijing, e Beijing quer dizer capital do norte Nanjing não é necessariamente no sul, mas é no sul em relação a Pequim Pequim, Beijing, é Bei, quer dizer norte, e Jing capital Então é o norte em relação aqui a Nanjing, e Nanjing é o sul em relação a Pequim Uma outra atração bem popular em Nanjing é o templo de Confúcio Confúcio foi um grande filósofo, e hoje em dia em várias partes da China tem templo dedicado a ele Que é muito popular também entre os estudantes que vão lá pedir a ele para tirar boa nota e esse tipo de coisa Existe um muro onde muitas pessoas vão fazer pedidos, vão lá e amarram o pedido E como eu falei, é muito popular entre os estudantes que vão pedir para passar de ano, pedir para entrar na universidade, etc Mas minha filha, que ainda não estuda, também gostou muito desse e ficou lá procurando os pedidos O templo é na verdade um complexo com várias salas e que é bem tranquilo de visitar em mais ou menos uma hora O ingresso para você visitar todo o complexo custa 40 yuans E eu recomendo que você vá cedo pela manhã, principalmente se você for no verão, porque costuma ter muita gente Apesar da atração mais famosa de Nanjing Sem as muralhas, a atração que eu mais gostei foi sem dúvidas o Janyuan Garden Ele é um jardim super lindo, com mais de 600 anos de história e fica bem na parte mais turística de Nanjing, em Fujimiao Muito se fala sobre jardim japonês, mas pouca gente conhece os jardins chineses, eles são lindos também Esse aqui tem vários lagos, salões, salas especiais, parece mais um palácio Dá para você passar certamente algumas horas visitando e tirando muitas fotos bonitas por lá Além de ser um jardim, ele também funciona como um museu, com um acervo super importante de artigos históricos e culturais da cidade de Nanjing Você vai curtir conhecer as alas, os salões, os lagos e conhecer um pouco mais da cultura chinesa Eu já fui no finalzinho da tarde e como era inverno, escureceu bem cedo e rápido Mas se você for durante o verão, o Janyuan Garden funciona também durante a noite e fica super bonito, todo iluminado Música Tchau. 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 Em todos os guias de Nanjing, eles sempre falam de visitar o Palácio Presidencial, mas eu vou ser bem sincera com vocês e dizer que eu não acho necessário. Eu acho que vale mais passar o tempo em outro lugar. Eu visitei, mas assim, se você não é super fã da história da China e não conhece a história, eu acho que não vale a pena a visita, porque basicamente no interior só tem alguns móveis, algumas coisas falam sobre reuniões que aconteceram lá e que foram importantes para o estado chinês, mas se você não é super fã da história da China e não conhece, não vale a pena. A parte mais interessante para mim do Palácio Presidencial são os jardins, que eu achei bonitinho, mas assim, não é nada demais, principalmente porque eu fui no inverno. O ingresso para visitar o Palácio Presidencial custa 40 yuans. Apesar da culinária de Nanjing ser muito conhecida pelos seus pratos com pato, eu consegui provar várias outras iguarias chinesas, seja em restaurantes ou simplesmente comprando na rua mesmo. Existem ruas de pedestres com uma variedade enorme de street food para você experimentar. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho de Nanjing aqui comigo. Beijo, até a próxima, tchau tchau!